Saiu o trailer do novo filme dos Caça-Fantasmas e eu acho que esse filme vai ser o filme mais difícil dos últimos, digamos aqui, 10 anos de analisar de forma objetiva. Porque se você gostar do filme, você vai ser uma feminista chata, mimimi, que quer mudar todas as coisas pra favorecer as mulheres e o caralho. E por outro lado, se você não gostar, você é um misógino, filho da puta, que odeia mulheres, machistas, estuprador e o caralho. E aí, pessoal, beleza? Hoje saiu o trailer do novo filme dos Caça-Fantasmas. Esse filme tá sendo desenvolvido tem um tempo e eu acho que desde o começo, desde quando anunciaram qual que era a ideia por trás do filme, tá rolando uma certa polêmica. Porque é o seguinte, há muito tempo tenta-se fazer um Caça-Fantasmas 3. O Dan Aykroyd, que era o cara que meio que teve a visão inteira do que seria a franquia dos Caça-Fantasmas, tá há muito tempo tentando juntar o elenco com a morte recente do Harold Ramis. Ficou inviável fazer um filme de volta com todo o elenco original. Também o Rick Moranis, porque a esposa dele morreu no começo, meio, vou dizer que meio, pro final dos anos... Em algum momento dos anos 90, a esposa do Rick Moranis morreu de câncer e aí ele saiu de Hollywood e decidiu usar a grana que ele já tinha ganho, que não era pouca, pra criar os filhos dele e passar mais tempo com a família e tal, o que faz sentido. Então, como um filme com os Caça-Fantasmas originais seria inviável, o diretor Paul Feige, eu não sei como pronuncia o nome do cara, porque até aqui na gringa eu já vi várias pronúncias diferentes. Eu já vi gente falando Feige, eu já vi pessoas falando Feige, eu realmente não sei como é que pronuncia o nome do cara, vou depois procurar no Google aqui, alguma entrevista com ele no YouTube que alguém fale o nome dele, porque eu realmente não sei como pronuncia. Então, o diretor anunciou que a ideia era fazer um filme dos Caça-Fantasmas, mas em vez de protagonistas homens, vamos colocar protagonistas mulheres. Eu vou te falar um negócio, eu nunca fui super fã de Caça-Fantasmas, do tipo que se apega muito ao cânon, aos personagens, à história e tal, assim, eu assisti o filme como todo mundo assistiu quando passava na TV, era um filme bacana, claro, fez parte da infância, aquela sirene do Act 1, cara, eu tava vendo uns vídeos antigos aqui dos Caça-Fantasmas no YouTube, e só de ouvir aquela sirene do Act 1, você já se sente trazido de volta à infância, porque realmente Caça-Fantasmas foi uma marca daquela época. Só que eu não sou o tipo de fã que, tipo, se apega muitíssimo à originalidade, ao purismo da obra original e que quando fazem qualquer mudança, começa a xilicar. Por eu não ser esse tipo de fã, quando eu ouvi que iam fazer um filme dos Caça-Fantasmas com todo um elenco feminino, eu falei, ok, beleza, de repente fica bacana, não me importei em nada. Teve muita gente que chiou, pessoas defenderam, rolou aquela briga e tal, e eu tava, por muito tempo, eu tava completamente ali, ó, se o filme for bacana, beleza, se não for, também não vai fazer aquela diferença. Eu posso continuar assistindo o primeiro ou o segundo Caça-Fantasmas, que a maioria dos fãs diz que foi um pouco inferior, que é meio comum de continuações. Então tá rolando essa polêmica na internet já faz um tempo e hoje a parada transbordou porque saiu o primeiro trailer de Caça-Fantasmas. E a opinião geral da internet, de acordo com os fóruns que eu li, com os deslikes e os likes do vídeo, é que não foi uma opinião muito positiva em relação ao filme. Eu achei bem mais ou menos, eu achei, não sei se captura bem aquele clima dos filmes originais, mas eu tô disposto a ver algo novo, de boa. O problema é que, como eu falei no começo do vídeo, vai ser completamente, é impossível, impossível você analisar esse filme de forma objetiva sem ser taxado de vilão de um lado ou vilão do outro lado, porque esse filme está agora extremamente politizado. Porque essa iniciativa de colocar personagens, tirar os homens do seu filme, da sua série, de sei lá o que for, da sua mídia em geral e colocar minorias ou mulheres e tal, é uma parada que é defendida em boa parte por certos núcleos ativistas. Então, seja o produto final bom ou ruim, porque isso segue mais ou menos a cartilha que esse pessoal prega, eles se sentem, talvez de uma forma fundamental, motivados a falar bem e promover a parada. Isso torna difícil pra esse lado julgar o filme de forma completamente objetiva, se o filme é bom ou não pelos próprios méritos. Da mesma forma, tem a galera que reage meio negativamente a esse tipo de medida, essas cotas, e aí essa pessoa vai estar com a tendência de desgostar do filme antes mesmo de ver qualquer coisa. E aí fica nisso, você fala na internet que você gostou do filme, vamos pensar que você, né, galera do mimimi e tal, não sei o que, ativista social chato, pai e tal, se você não gosta do filme, vão pessoas, ou pelo menos não gosta do trailer, porque muita gente não gostou, vão falar que você não gosta de mulher, que você é machista, misógico, estuprador, caralho e tal. Eu acho que isso, essa polarização, cagou completamente o potencial que esse filme tinha de ser bacana. É curioso notar também que essa polêmica de as pessoas não gostarem da ideia de um remake, de um reboot, de uma continuação, de um prequel, pegar aquela ideia original, que isso é muito comum em Hollywood, e refazer de alguma forma é algo que quase sempre a internet reage com negatividade. Eu acho que o único exemplo que eu lembro aqui de cabeça, que as pessoas falaram, nossa, vamos tentar trazer de volta aquele personagem, aquela história, bacana, foi o primeiro Batman Begins, que é o primeiro filme do Batman do Christopher Nolan. Essa foi a última vez em memória recente que a internet pareceu muito animada pra ver aquele personagem de novo, e isso até faz mais sentido no caso do Batman, porque os últimos dois filmes foram tão ruins, que não tinha como piorar. Então qualquer coisa que saísse era lucro. Mas em geral, quando a gente fica sabendo que vai ter um remake, um reboot, uma continuação, um prequel, qualquer coisa nesse sentido, a internet em geral não gosta. No caso de Caça Fantasmas, você não pode não gostar. A mesma reação que você tinha em relação a Hollywood reciclando infinitamente as coisas que eles já fizeram, você pode não gostar em qualquer outro filme, com exceção do Caça Fantasmas, porque agora se tornou uma parada mais politizada. Se você não gostar do Caça Fantasmas, como eu falei, é porque você não gosta de mulher, o que não é necessariamente o caso. É uma forma um pouco desonesta de avaliar a situação e ouvir discussões fodidas. Não tá rolando tanto no Twitter brasileiro, eu notei, mas no meu Twitter gringo, mano, tá rolando brigas de foice virtual por causa disso. E outra, uma polêmica paralela aí nesse negócio, é o fato de que, como nos filmes originais, a gente tinha o personagem do Winston, né, o Ernie Hudson, que era um, que eles chamam nas narrativas, né, quando você tá escrevendo roteiros e histórias, livros, eles chamam de o Everyman, que é o personagem orelha, no nosso bom português. É o personagem que não sabe de nada do que tá acontecendo, ele entra na história como os seus olhos e ouvidos, ele tá participando da história como se fosse você, ou seja, ele tá aprendendo sobre aquele universo ao mesmo tempo que o personagem aprende. No filme original, ele era um personagem negro. Como esse novo filme é muito semelhante em tema e imagem e tudo mais, ao filme original, eles reproduziram aquela mesma dinâmica, que eram três cientistas brancos e um cara negro que não era um cientista, mas ele tava entrando naquela aventura também. Muita gente xilicou, falou, porra, a única personagem negra da parada é a mina que não é tão inteligente quanto as outras três e tal, o que você tá querendo dizer com isso? E aí a gente volta novamente àquele negócio de que, é curioso, quando você coloca certos personagens num filme e você dá atributos a eles, um filme, história, desenho, animado, seja lá o que for, isso não quer dizer que você tá fazendo uma afirmação sobre todas as pessoas que compartilham características com aquele personagem. Essa é uma das coisas mais chatas desse ativismo de internet. Acho que a parada que mais me incomoda é essa ideia de que se você tem um personagem negro que tem uma característica, ou um personagem mulher, ou um personagem gay, ou um personagem seja lá o que for, nordestino, vou me colocar como exemplo, eu sou nordestino, sou do Ceará, sou de Fortaleza, pra quem não sabe, se eu vejo numa história, num livro, sei lá o que for, um personagem nordestino que tem uma certa característica, eu não consigo fazer a conexão de que eles tão dizendo que eu sou daquele jeito, não entra na minha cabeça, eu não sou... É diferente, tá ligado? Eu não consigo me colocar nessa posição psicológica de achar que se tiver um personagem nordestino falando algo, fazendo algo, eles tão querendo dizer que todos os personagens nordestinos são daquela forma. Então eu não consigo me colocar nessa posição de entender esse tipo de salto lógico. É curioso porque nem a própria atriz que fez esse papel, essa personagem, gosta de interpretar as coisas dessa forma, porque várias pessoas foram no Twitter dela e explicaram, porra, olha aí, você é a única negra, os caras fizeram isso com você, já pensou que merda, né? E ela falou, o que é que tem, mano? É um filme, eu sou um personagem que... Quem liga? Ela falou literalmente isso, quem liga? E eles continuaram se ofendendo em nome dela, falando, não, mas tá, não sei o que, e ela acabou bloqueando os caras porque ela tava ficando de saco cheio de ter que explicar pros caras que é nada senão um personagem. É, faz de conta, mano. Eu queria entender qual é a alternativa disso. Eu acho que a solução seria nunca mais fazer personagens de uma certa etnia, digamos, tendo certas características. Então, você nunca mais vai poder, digamos, ter um personagem negro que é um vilão, um personagem gay que é um vilão. Porque algumas pessoas fazem esse salto de que você tá querendo dizer que todos os negros têm essas características de vilão, ou então todos os gays, todos os transexuais, ou todos, qualquer outra minoria que você imagine. Isso fala muito sobre o modus operandi desse pessoal ativista de internet. Eu sei que as pessoas, em geral, são muito bem intencionadas. Eu sei disso, eu entendo isso perfeitamente. Talvez mais bem intencionadas do que eu. Mas o ponto é que essa metodologia de sempre avaliar tudo como se tivesse sido fruto das piores intenções, da pior malícia possível, é uma forma horrível de enxergar o mundo. E não é à toa que eles encontram racismo e misoginia e homofobia e sei lá o que mais, fobia, em tudo. Porque esse é o modus operandi deles. Qualquer coisa que você ver ao seu redor é malícia. Fizeram pra te sacanear. Isso é realmente... Eu sei que o mundo é um local nojento. Eu sei disso, mano. Eu sei que tem pessoas escrotas. Eu sei que tem pessoas machistas. Eu sei que tem pessoas homofóbicas. Eu já denunciei esse tipo de coisa aqui no meu canal e no meu site um milhão de vezes. Mas você não pode completamente pro outro lado da equação, mano. Você não pode sempre achar que tudo ao seu redor tá te oprimindo. Você não vai... Eu não digo isso nem porque isso é a coisa certa a fazer... Você não vai conseguir ter uma vida feliz, normal, se você achar que tudo tá te oprimindo, mano. Existem coisas no mundo real que são escrotas. Existem pessoas que estão em desvantagens sociais. Ninguém pode discordar disso. Mas um filme que alguém foi paga milhões de dólares pra fazer e que ela mesma tá cagando pro que ela... Ela fez, brother. Ela fez aquele papel. Ela encarnou aquele personagem, tá ligado? Ela viveu, entre aspas, aquela pessoa fictícia que não existe, que é faz de conta, que é de mentirinha. Pare de ficar tentando se identificar com esse personagem. Aí você se identifica, mas não, pera aí, pera aí. Mas colocaram uma característica negativa naquela pessoa. Eles tão falando que eu sou assim, então... Isso não faz sentido, mano. Vamos crescer, porra. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, como sempre, deixa o joinha. Se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo no futuro. Tem vídeo aqui quase todo dia. Aquele, 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 quase. Aquele, quase, tá ligado? E até a próxima. É uma parada... É foda, mano. É que nem aquele negócio da representatividade nos brinquedos. Eu sei que eu tô soando super reacionado, caralho e tal, mas não é bem assim. É porque tem algumas coisas que... Tem alguns pontos dessa galera que eu até concordo e respeito, de certa forma, a boa intenção do que eles tão querendo alcançar. Mas eu me pergunto se eles pensaram exatamente no que eles tão fazendo ou no que eles tão dizendo. Porque, por exemplo, fala-se sempre que as mulheres, e só as mulheres, são muito vítimas do padrão ocidental, branco, de beleza e tal, fazendo... Se elas falassem que as pessoas, em geral, estão vítimas disso... Eu não me preocupo tanto. E olha que eu sou gordo, mano. Mas beleza, elas têm razão nesse ponto. Mas quando falam, quando focam, quando insinuam que apenas mulheres são vítimas disso, eu fico pensando se essas pessoas geralmente falam, por exemplo, né, um dos exemplos, usam brinquedos de criança, né, uma Barbie, é esbelta, tem o peito e tal, né, um corpão escultural, e aí aponta pra outra um personagem de videogame, ou personagem do filme, sei lá o quê. E elas esquecem que a recíproca é verdadeira, mano. Pega uma revista de moda masculina, uma men's health da vida, qualquer revista que tenha um homem na capa. Você não vai ver um cara que nem o Isinobre na capa dessa porra. Você vai ver um Ryan Reynolds da vida, você vai ver um, sei lá, Tom Cruise, um cara, tá ligado, bonitão, bombado e tal, caralho. Ou seja, os heróis dos filmes também, mano, você não vai ver um cara como eu, um cara como o Junior de Filho, um cara como, sei lá, o Cardoso, meus brothers da internet, você não vai ver um cara como o jovem nerd na capa de um homem's health, mano, tá ligado? Você fala dos brinquedos das meninas, né, que promovem um certo valor de beleza e padrão, caralho. Eu cresci brincando com o He-Man, mano, bonequinho do Arnold Schwarzenegger no Terminator, mano. Estamos todos, todos, eu acho, sujeitos da mesma coisa. Quando você insiste que só você é vítima de uma parada que afeta, na real, todo mundo, não é surpreendente que as pessoas vejam a sua causa com uma certa má vontade. Fazer o quê, mano? Fazer o quê?